Calo da peste com essa brusa aqui Oi Mano, tô a cara desses bichos aqui, velho Desses ET aqui, o ET, o Rodolfo O ET e o Bilu aqui, ó Galera, mais um episódio, episódio 6 Dos paranormais Nossa, um calor da molesta E eu com essa desgrama de duas brusas Tô com duas brusas, galera, bora Sem enrolação, deixa eu me apresentar Aqui pra quem tá chegando agora, eu sou o Jacos Oliveira Esse é o canal Tempo Livre Ah, agora sim, bora pro vídeo Sem nenhum spoiler mesmo, só bora Até porque eu não sei nem o que vai rolar No episódio de hoje Só bora, galera Todos os dias, pessoas do mundo todo Procuram sensitivos atrás de conselhos Sobre o amor Será que esse homem é a pessoa certa? Será que ela é a mulher da minha vida? Será? Estudiosos acreditam que nós criamos um laço energético Muito intenso com a pessoa que amamos e escolhemos para viver juntos Essa ligação é invisível para olhos comuns Mas é evidente para quem tem habilidades paranormais É isso que nós vamos testar agora Nós temos aqui no estúdio Cinco casais Todos eles vivem juntos É, galera, é fácil, é fácil de descobrir, galera É quem tá mais longe um do outro É casado Tá pertinho Não é casado, não É ator Agora é casado Tá longe É isso aqui, ó Isso aqui eu já sei, ó Antes de começar o programa eu já sei Isso aqui tá longe da esposa Ele é o casado da história Menos três anos Os paranormais terão que desvendar quem é casado com quem Três anos, a mulher que tiver a cara mais baqueada e o outro que tiver a cara mais baqueada Casamento e velha excelente Eu tô bem Os paranormais terão dez minutos Cada acerto vale cinco pontos E a pontuação máxima do desafio é de 25 pontos A primeira participante é uma cigana de berço Eu sou a Selena Selena Prevejo o futuro das pessoas Te adoro, querida Você prevê o meu futuro Eu tenho tudo, não tem livros, não tem essa coisa de curso ali, curso aqui, não É uma coisa de sangue É sangue, eu acredito que seja sangue mesmo É um dom que eu tenho, é de nascer É difícil só no começo, quando você começa a entender que isso tem que ser praticado Que é pra ajuda do outro, não pra sua Sou professora em três escolas diferentes Financeiramente o que sustenta a maior parte dos custos da minha casa é o dom O paranormal ele é incompreendido Quer dizer que você também é professora? Descobriu o segredo É, descobri Você disse também que todo paranormal é incompreendido ou você é incompreendida? Eu sou muito incompreendida Agora tá mudando um pouco esse conceito, eu tenho percebido Até dentro da família É mesmo? Importante Por causa do programa os paranormais? Por causa do programa Ó Tá sendo bom pra você? Fantástico Tá sendo ótimo, Celso Vamos falar do desafio de hoje Você sabe que a cada programa o desafio vai ficar mais difícil E hoje nós temos aqui cinco noivas No palco e nós temos lá cinco homens Na verdade nós temos cinco casais O que eu preciso é que você encontre um noivo de cada noivo Cada um segura uma caixinha E dentro daquela caixa tem a aliança dos homens Você pode sentir energia e posicioná-los Você tem o direito de fazer uma pergunta Pra cada noivo ou pra cada noiva Você escolhe Cada acerto seu você marca cinco pontos E acertando todos Vinte e cinco pontos Agora é com você Vamos lá Celso Portiore Eu torço pra essa mulher, galera A energia das bolsas participantes Carrega muitas informações para a Selena F Além disso, ela pergunta a data de nascimento de cada um deles Tudo para criar um elo entre os homens e as mulheres Qual que o seu olhar para a gente 13 do 7, 77 4 do 5 de 78 4 do 2 de 86 17 do 5 de 85 Oxi Talvez isso seja uma pista grande, né? A confirmação vem pelas cartas do Tarot Ela mandou um baralho ali mesmo Literalmente um biriba Aquele rapaz aqui Com essa moça penúltipla O moço ali O próximo na primeira moça ali O moço próximo nessa moça O de barba na loira Último Ok, Selena Nós temos aqui cinco rapazes funcionados Caraca, mano, difícil demais, galera Isso é difícil As suas noivas Você pode fazer qualquer alteração nesse momento Eu não me daria o trabalho nem de jogar um baralho Eu ia só na doida mesmo Selena se sente muito confusa Mantenha assim Então, por favor Quem estiver com a noiva correta Por favor Que dê um beijo carinhoso na noiva Eita, mano Só um Só um Um acerto Putz, Selena Eu acho que meu desempenho foi bom nesse pró Eu fui extremamente racional Eu fui, na verdade, por uma questão numérica E não por aquilo que eu acredito que eu faço Melhor que a intuitiva E por que não foi pela intuição, Mongol? A próxima competidora de hoje se chama Jirlene Pô, mano Mas tu ainda é Tu ainda é minha torcida, Selena 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 Estou no Candomblé há 19 anos Joga um buzio bom, viu? Joga um baralho cigano Faço numerologia Sou numeróloga Cármica Mesmo com cristais Sou herveira E procuro estudar sempre Esse lado Magístico Pro Candomblé E de outras Ciências ocultas É o lado magístico, pessoal Até uma palavra inventada É o meu mundo É... Pra mim é tudo muito comum Muito simples É muito fácil Eu jogo um baralho e... Um visual diferente hoje Quase que eu não te reconheci Vista Tá novinha Só mostrar aí Que é uma pessoa comum Como as outras Não é porque eu não tenho a roupa sacerdotal Que eu não posso jogar as blusas Vamos falar do desafio de hoje Vamos lá Nós temos aqui cinco noivas E nós temos lá cinco rapazes O que você tem que fazer É colocar cada noivo Na sua verdadeira noiva Montar os casais corretamente Sim Você tá percebendo que eles estão segurando uma caixinha? Tem uma caixinha? Estou Então é a aliança deles Você pode sentir energia Você pode fazer uma pergunta pra cada pessoa Cada casal que você posicionar corretamente Você marca cinco pontos Vamos lá Seu tempo é dez minutos Iá sente a energia dos convidados E usa os búzios para confirmar os pares Eu não sou muito fã da Iá não, pessoal Não sou fã dela não Será que a mãe de santo vai acertar todos os casais? Com quem você quer começar? Noivo número um Aham Com a noiva número quatro Venha pra cá, por favor, noivo número um Noivo número dois Com a noiva número cinco Noivo número três Com a noiva número três Noivo quatro Com a noiva número um Cinco com a Dois Eu acho que todos aí, pessoal Estão literalmente chutando Não tem como, pessoal A não ser que a Iá acerte todos agora Eu estou permanecendo o que dá Cada acerto que você tiver Você marca cinco pontos Senhores noivos Quem estiver na posição correta, por favor Que dê um beijo na noiva Vamos ver quantos acertos Aí, ó Três Três acertos Caraca, moleque O búzio funciona O búzio funcionou Tá muito bom Senti mais pelo contato visual Do que pela caixa Pela mão delas Os búzios me disseram E a minha sensibilidade Também aflorou Também ajudou, né? Aí sim Ou seja, a minha intuição Foi bem Ela é missionária evangélica E se ampara na Bíblia Para confirmar suas revelações Vamos conhecer um pouco mais Da terapeuta Val Isso daí também não tem a minha torcida não Eu sou a terapeuta Sou instrumento de Deus Na palavra Como na terapia Através da cura Através da revelação Através do louvor Através da compreensão Dom espiritual É algo muito delicado Onde está sendo usado aí O Senhor me chamou Para algo Objetivo Se eu estou aqui É porque Ele me trouxe Às vezes é só o ônibus mesmo Que lhe trouxe, senhora Às vezes é só o ônibus Você tem as revelações Através da Bíblia Está todo mundo comentando Mas como tem uma evangélica Num programa de paranormalidade Comentaram com você também? Nossa, muito, muito Até me surpreendi, né? Assim, a repercussão Em lugares que eu vou As pessoas evangélicas comentando Onde já se viu Uma pessoa evangélica está ali Até a minha própria família É mesmo É Mas eu não ligo não A repercussão é assim mesmo Se Jesus não agradou a todos Imagina eu O seu desafio agora É posicionar um noivo correto Na noiva correta Aquela frase Vaz em mim De Jesus Ah, eu quero Com vontade Pai, em nome de Jesus Aqui eu me encontro Diante da tua presença, Pai Após orar para o Espírito Santo A missionária Val Começa a unir Eu fico Eu fico me perguntando Eu fico tentando imaginar Jesus Nessa hora Que é tipo assim Na África Acontecendo um monte de bagulho E guerra no mundo todo E as criancinhas com fome na África Enquanto essa mulher está orando Oh Jesus Faz eu ganhar 50 mil reais aqui Jesus Faz eu acertar esses casais Senhor Eu não sei não galera Tem coisas Certas coisas Que eu acho meio bizarro Estar invocando Jesus Dos casais Aí ó Eu vou invocar Jesus E agora ó Pelo amor de Deus Pelo amor de Jesus Deixa o teu like aí Tá bom? Pronto Invocado com sucesso Sei lá pode Por que eu não posso também né galera O meu é mais simples O meu é só um like Que só depende de você né Você fica à vontade Pra fazer qualquer alteração Ou permanecer da maneira Que você quiser Parece que Val Não consegue interpretar As revelações com precisão Quem troca Já era Ela decide trocar os casais Mais uma vez Fechou? Por favor Senhores noivos Quem estiver na posição correta Por favor que beija a noiva Eita meu irmão Só um Só um Até ela Mas não tem problema né A gente fica meio confuso Tá bom Val Não Problema nenhum Val Obrigada Muito obrigado Eu não interpretei direito A ansiedade Foi tomando conta É sério Sabe De uma forma Difícil galera Aí eu comecei ali Falei meu Deus E agora E vai pra lá E vai pra cá Já perdi o controle Aí Deu no que deu Mas eu fiquei feliz Pelo menos um Não foi tão feio né Foi ridículo na verdade né Último competidor de hoje É o tarólogo Márcio Lambert Um homem discreto Caraca Revelações Precisas Caraca Eu consigo viver o futuro Consigo interpretar o passado Já vi espíritos Não é uma frequência Não é um dom Que eu controle A experiência paranormal Mais impactante Que eu vivi na minha vida Foi ter visto Nossa Senhora da Aparecida Alguns paranormais Têm medo desse mundo Ao qual não é tão lógico A leitura do que vem A leitura do que vem Nos permite construir um agora Muito melhor Meu nome é Márcio E eu utilizo as cartas do tarô Para adivinhação Esse cabra é bom A experiência é mais marcante da sua vida Ele é do meu time de campeões Galera Você viu Nossa Senhora? Exatamente Como foi isso? Criança Eu tava em casa né Eu tava olhando pro sol Deu a sensação que as nuvens Se agrupavam naquela forma triangular Daí de repente formava aquela imagem E descia E o seu dom despertou com quantos anos? Torno de 12, 13 anos Vamos ao desafio de hoje Nós temos aqui 5 noivas Nós temos lá 5 rapazes 5 noivos O que você tem que fazer É posicioná-los na posição correta Com a sua verdadeira esposa Sua verdadeira noiva Será que as cartas vão trazer A resposta certa para Márcio? Eu confio no Márcio galera Nunca me decepcionou esse cara Nunca Selena F me decepcionou esse episódio Mas esse cabra nunca me decepcionou não Bebe Luiz É uma prova muito difícil Com várias energias misturadas E isso acaba confundindo os paranormais Ele Vem pra cá por favor Você Vem pra cá O tempo está passando Mas ele também parece inseguro Nas suas escolhas Ok Fecha Nessa composição? Nessa composição Por favor Quem estiver na posição correta Dê um beijinho na noiva 2 acertos 10 pontos Tá feliz? Tá horrível Então tá bom Tá horrível Mas não me decepcionou Tá criando uma certa harmonia Entre os casais E quando você vai lá e vai olhar Você percebe que tem alguma coisa Que te dá uma vontade Ainda de mudar Aí realmente eu tentei Entrar um pouco na intuição E tentar fazer uma adequação Ao que eu percebia Nessa situação No final do primeiro desafio O placar ficou assim Ó 15 pontos A IA foi a primeira Mas foi na sorte Meu querido Márcio Espero que a Val Saia logo do programa hoje Saia Val Muito bem Muito bem Agora 2 horas e 27 minutos Estamos ao vivo Com os 4 paranormais E hoje tem eliminação Qual deles será eliminado No programa de hoje Iavan Na primeira prova Iavanju Você se saiu muito bem 3 acertos O que os búzios te diziam? Eles diziam da harmonia Que os casais tinham Que mentira Principalmente aquele primeiro Que eu já te falei Com a teia de aranha Uma aranha Esplandecente O tamanho dessa aranha Nela aí Até tangível Até palpável Sabe Muito bem Não foi uma prova difícil Para você? Não Silena F Você teve um acerto É isso? O que aconteceu com você? Eu fui muito racional Eu acho Na prova E Eu fui mais Para o lado racional Do que para a própria intuição Muito bem Falando em racional Domingo passado Você participou do programa Do Silvio Santos Como foi essa experiência? Foi fantástico É uma coisa que deixa A gente tensa Que exige muito da gente Mas ao mesmo tempo Ele deixa a gente à vontade Foi uma delícia Tem uma energia gigante Uma delícia Val Por que a prova Foi tão difícil para você? Falar em dificuldade Para mim É difícil Mas eu vou especificar Uma palavra Que está escrito na Bíblia Tudo coopera Para o bem daqueles Que amam a Deus Muito bem Márcio Beleza Teve dificuldade Dois acertos Fala as frases Que a gente já sabe Tive uma dificuldade Porque todos vibram Na mesma harmonia de casal Na mesma roupa Na mesma imagem Quer dizer Na mesma frequência Para mim foi mais difícil Perceber a diferença Entre todos Muito bem Mas nós temos mais duas provas Duas provas Desafios difíceis Será que os paranormais Será que os paranormais Conseguirão se sair bem? Vamos ver agora O próximo desafio Dos paranormais Foi no ar Viver é fazer escolhas Escolhas que nos transformam E cada uma dessas transformações Deixa marcas profundas Nas nossas almas Hoje Nós vamos conhecer A história de uma pessoa Que sabe isso Melhor do que ninguém Juninho Muito obrigado Por aceitar o nosso convite Agora Você tem uma história Muito interessante Conta um pouco Da sua história Foge um pouco Do convencional Porque eu nasci menina Biologicamente Mas aos sete anos Eu já me descobri Que não era uma menina Você nasceu menina Com qual nome? Elis Regina Elis Regina Aí aos sete anos Você começou a perceber Que eu não Me encaixava muito No convencional De menina Quem está vendo Sua imagem agora Na televisão Vendo você com esse cavaiar Que tal Com visual Bastante masculino Você nasceu menina Menina E hoje você é um menino E pequeno né Também 27 anos de idade Eu me descobri Que realmente Queria fazer uma transformação Na minha vida E mudei Hoje você Além da aparência de menino Você é menino Como menino E é feliz assim Sou Quem mais te apoiou? Que cara baixinho Quando você chegou pra ela E disse Eu sou um menino Não sou Elis Regina Ela levou um choque Ficou louca Quando foi isso? Aos sete anos? Não Foi aos quatorze Aos quatorze anos Mas mesmo assim Aos sete anos eu só descobri Que eu não gostava de boneca Gostava de coisa de menina Aos sete anos você brincava do que? De carrinho De bola De pipa Bolinha de gude Só as coisas tudo de menino Quais fatos marcaram Marcaram a sua vida? A minha mudança A sua mudança E a sua cabeça como está hoje? Resolvida? Resolvida Você pensa como homem Sim Ajo como homem Deus abençoe Vivo como homem Sim Impressionante Olhando pra você Eu não diria nunca que você é Que você nasceu menina É impressionante Teve alguma experiência De paranormalidade na sua vida? Não Que eu passasse não Acredita? Acredito Que exista Vamos ver qual experiência você vai viver hoje Bom, nesse desafio os paranormais tem que detalhar A história de vida do Juninho Uma história interessante Vale lembrar que nós nunca pedimos para os paranormais falarem sobre o futuro O que nos interessa é o passado O passado do Juninho Os fatos que marcaram a vida do nosso convidado Cada competidor terá 10 minutos e a prova vale até 20 pontos Quem vai decidir as notas de cada competidor é o próprio Juninho Fazendo as informações que ele ouvi dos paranormais Até porque né galera Não dá nem pra perguntar nada sobre o futuro Porque o vídeo O programa tem que ser exibido logo né galera Márcio Lambert Tudo bem Márcio? Oba galera Já vai começar no meu favorito hein Pode sentar por favor Esse é o Juninho O Juninho tem uma vida muito particular Teve um fato específico que marcou muito a vida do Juninho né É verdade Juninho Eu preciso que você me fale do passado dele Principalmente desse fato que marcou muito a vida dele A única informação que eu vou poder passar pra você é a data de nascimento dele Qual que é a sua data de nascimento? 93 já é velho né Tudo bem A primeira carta que aparece é a carta da estrela A estrela marca um processo de divisão De multiplicação Tá como se fosse um sol que explode e vai mecer vários solzinhos Eu acho que você falou que tem um fato forte da sua vida Mas aqui eu vejo falhos Desde quando você nasce, desde estrutura, desde família Desde quando você começa a juntar os pedaços da família E começar a estruturar quem você é na busca de encontrar a si próprio Carta da dualidade Você tendo que se namorar com você mesmo pra conquistar você E a busca de estruturar essa tua nova vida Que você volta pro 9 como eu te falei Que você encerra o ciclo e começa um ciclo novo Agora teu ciclo maior de complexibilidade mesmo foi 12 anos Quem eu sou a partir do sentido 14 na verdade Aí sim você começa na fase dos 14 Sonhar e acreditar um pouquinho Mas ainda tem que construir essa vida Tem que definir o que que você quer Caraca, meu Toda a tua vida tá baseada nessa luta de você conquistar teu espaço Pra posição no mundo Eu não sou o que a vida me fez ser Eu vou me tornar Como se você teve que lutar e brigar contra tudo Pra conseguir nascer Meu Deus, mano Apesar do Juninho, essa questão, vamos dizer assim A energia do imperador é masculino Mas quem domina aqui dentro é a questão do feminino Então é como se você marca esse conflito dessa busca da tua alma Encontrar tua alma feminina pra voltar a sentir enquanto homem masculino A precisão das informações de Márcio é surpreendente Surpreendente O tarólogo deixa Juninho impressionado Sua leitura não deixa dúvidas de suas qualidades E o Júnior se torna mais homem, mais senhor de si A vida começa a se organizar Se faz de um modo mais forte e definido Como você acha que você foi nessa prova? Não consigo entender Porque essa questão do feminino Aí embaixo, essa briga É algo muito forte Difícil, galera Obrigado, Márcio Tu olhar pra um cara e dizer Mas tu nasceu menina Mas hoje tu é um homem É muito difícil, né, galera? Não é impressionante? Sem vergonha de falar, eu acho Eu tô pensando mais de você do que você mesmo Acho que sim, viu? Juninho, as datas e idades que o Márcio citou Bateu, bateu Bateu sim Muito E o tempo todo ele disse do conflito, não é verdade? Do feminino com o masculino E teve uma frase do Márcio que surpreendeu todo mundo Não sou o que a vida me fez ser Surpreendeu até a mim Essa frase te resume? Totalmente Juninho, que nota o Márcio merece? 20 20 pontos Caraca, meu irmão Aí sim Acertou tudo 25 pontos Meu lindo 25 não 30 pontos Eu vou soltando Vou soltando E vou falando Então tem um critério exatamente pra dizer Eu acho que era difícil no sentido de uma sensação De uma imagem que não se forma Não se definia pra mim A dualidade Fica aquela coisa do bipolar o tempo inteiro Vamos supor Você não sabe Você tá lidando com água Ou com fio elétrico Então parece que você vai tomar um circuito Então a sensação, sim, difícil É difícil, galera Até pra eles mesmo, né? E a Banjú? Falar Tá bem A Iá tá bem Vou apresentar o Juninho 15 pontos Já, hein? Nosso convidado Olá, tudo bem? O Juninho tem uma história de vida muito particular Teve um fato específico que marcou muito a vida dele Eu preciso que você fale do passado dele Certo Ok? Eu vou te dar uma informação sobre a data de nascimento dele Vai ser a única informação que você vai receber Juninho diz pra Iá Banjú qual a data de nascimento Dia 3 de fevereiro, dia 32 3 de fevereiro? Sim Como que é seu nome? Desculpe Juninho Juninho E a Banjú está acostumada com leituras E de imediato estranha o nome do nosso convidado Não é Juninho que eu escuto Ó Ou foi seu pai ou foi um homem muito importante Na tua vida, claro, né? Que te deu muita estrutura Muito amor mesmo Mas é um amor Não é aquele amor incondicional É aquele amor pai, sabe? Aquele amor punho, ferrado E não, você vai ser homem Você pode chorar Mas tem momento de chorar E tem o momento também de ir em frente E de viver Até agora não está acertando não, hein? Ela joga os búzios repetidamente Mas sua leitura parece não convencer Juninho Na tua aura Você tem o número 5 E o número 5 É um número espiritual É um número de Oxum É um número de renascimento É um número de fortalecimento Acho que todo mundo renasce, né? Como você tem uma espiritualidade muito grande É o momento E após 10 minutos O resultado não foi satisfatório Deixa eu levar essa vida Com mais leveza e mais destreza Tá bom? Obrigado, Iá Muito obrigado Até a noite Prazer, viu? Prazer, foi meu Juninho O que você achou da Yama, Ju? Ah, eu achei que ela falou apenas de um homem Eu tenho realmente uma pessoa assim Na família Mas não é um homem É uma mulher Que é a minha tia Que toma a frente de um homem na casa Que nota você dá pra ela? 6 Boa, Ju Bora botar logo essa mulher pra vazar Eu queria saber qual o nome dele Porque eu não escutava, Júnior E não adianta se me perguntar o que eu escutava Porque na minha cabeça não vinha tão claro Eu interpretei aquilo que veio Tudo bem? Tudo bem, Val Graças a Deus, como sempre Esse é o Juninho Uhum Tem um fato específico Que marcou a vida dele A Val é evangélica Missionária A Val Isso E vai falar agora do passado da vida do Juninho Vamos lá, pedir a Jesus Uma informação que você vai receber do Juninho Uma informação sobre uma mulher que virou homem Então me diga a data do seu nascimento 3 de 2 de 82 Vamos lá, 10 minutos Mandou uma oração Só Deus vai te curar hoje, viu Impossível era Para o povo passar Foi uma perca, né? Foi tão grande a vitória Foi uma perca, foi não Teve os muros caídos O Espírito Santo me faz sentir de novo Que houve um milagre Mandou um louvor Perca, meu Deus A missionária Val não teve um bom desempenho na última prova Será que ela vai desvendar o passado do Juninho? Pai, aqui está a tua palavra Com ela não há lacunha Com ela não há dúvida, pai Lacunha Irmão Lacunha Angústia Coração Violência Humilhação Pisado, né? Eu não sei se eu consigo Distinguir o que foi Mas foi um perigo, não sei É isso que o Senhor me dava para me falar para você Val, houve apenas fragmentos E suas interpretações Não se conectam com a história de mim Tchau, Val, tchau Tá na hora, Val, também Revelações? Eu não consigo buscar em si Especificamente o que aconteceu Porque Jesus tem mal o que fazer, Val Deveria ter perguntado Algum Oxalá, bebê Sabe, buscar, buscar Mas eu sinto que Eu não consigo distribuir o que é Talvez seja o que ele está vivendo Agora Entendi Tá bom? Muito obrigado por hoje Tchau Deixe sua bíblia em casa, mulher Vá Procurar um baralho Eu achei que ela ficou legal A nota que eu daria para ela é 5 Nota 5 Foi legal Vou dar zero aqui para ela Acho que não, Vinci Acho que não Acho que não Marcou muito a vida dele Eu preciso que você fale do passado dele O futuro não interessa para a gente A única informação que eu vou dar para você Acho que é interessante É a data de nascimento dele Qual que é a data de nascimento? 3 de fevereiro de 82 Podemos começar o desafio? Vamos lá Então agora é com você Bora lá Não me decepciona não, mulher Pelo amor de Deus As cartas marcam uma infância um pouco difícil Cheia de conflitos Eu acredito que alguns familiares E alguns de saúde também Mas uma pessoa bastante querida Por uma pessoa da família Que acredito seja falecida agora Que te guarda Que te olha Que te cuida Perida da avó Todo mundo perdeu alguém, né pessoal? As cartas marcam também Um acidente Ou alguma coisa relacionada a esporte Ou relacionada a movimento Que possa ter gerado uma aparelhagem Alguma coisa específica Que você deva usar no seu cotidiano Um período depressivo no passado E que esse período possa ter sido Embalado pelo uso de algumas substâncias Algumas coisas que podem ser álcool Alguma coisa assim Para amortecer Para a sensação de vazio Caraca O menino realmente impressiona Ele é o Márcio Só o Márcio que falou sobre Dificuldades Agora eu não consigo ver Se são dificuldades financeiras no passado Mas acho que não Mas dificuldades emocionais mesmo Marcando alguma coisa na voz Alguma coisa nas cordas vocais Uma dificuldade de expressão Da palavra ou das emoções Um acometimento grave dessa região Teve alguma dificuldade? Todas Todas? É Muito obrigado, Selena Tchau, tchau Juninha, Selena F falou muito sobre sua vida Ela acertou muita coisa? Acertou Quais foram os pontos que você Dá uns 10 né pra ela Ela falou sobre o falecimento de uma pessoa De um ente querido Realmente a minha avó Faleceu já tem 10 anos Ela falou também de bebida, álcool? Álcool, sim, realmente Quando eu tive depressão Eu usei Bebia Saia na noite e sempre bebia Ela também disse essa região aqui Quando ela falou dessa região O que você imaginou? Ah, que fosse pela mudança Porque como eu tomo hormônio Então Pela mudança aqui Da voz, do gogó Exatamente De 0 a 20 Qual a nota pra Selena F? Vou dar um O que eu acho também Dá sorte 13 13 Foi bem Foi bem, galera As cartões diziam que ele tinha tido comprometimentos no passado Mas que levaram ele à utilização de algumas coisas Pra aniquilador Mas que ele tinha mudado esse jeito de ser E até uma coisa espiritual nova Quanto às cordas vocais Quanto a essa parte aqui de cima Eu acredito que houve um comprometimento numa época Que ele teve essa dificuldade de se expressar Mas ela já foi trabalhada Eu acredito que ela já está bem melhor trabalhada do que antes Foi impressionante, galera Bora ver aqui a nota Selena F chegou perto de ver os segredos da vida de mim Vamos ver aqui a nota, pessoal Aí a gente vai pra Deixar o resto pra amanhã, tá certo? Mas vamos pegar aqui a nota de cada um Em primeiro lugar Márcio Lambert Com 30 pontos Na sequência Yavanju A IA está muito bem, galera Apesar de não ter a minha torcida, não A taróloga Selena F Com 18 pontos E em último lugar A missionária Val Com apenas Terapeuta tem que vazar, pessoal Mas Ela pode surpreender no último No último Desafio Que vale 40 pontos, né, galera? Bem, galera Amanhã A gente continua Pra descobrir Como é que ficou, pessoal Essa pontuação Tá bom? Amanhã a gente vai descobrir Quem vai ser eliminado ou não Você já sabe Que eu tô torcendo pra Val Terapeuta Val Vazar mesmo Bem vazadinha Mas tudo bem, pessoal A minha torcida Pode ser que ela surpreenda E consiga aí 40 pontos Eu acho que mesmo assim Não vai ser Suficiente Vamos deixar pra amanhã Muito obrigado a todo mundo Obrigado aos membros Aqui do canal Muito obrigado Meus inscritos raízes E inscritas raízes Tamo junto, galera Até amanhã Cangaceiro Se despedindo aqui Falou E fui